Chama aí que é piscirico e poeta Escuta o poeta Escuta o piscirico Atenção galera, eu espero vocês No carnaval do piscirico Sexta-feira no Reduto Segunda-feira nas Muciranas E aguarda que vem mais Aqui no Pida você sabe de tudo Ô mulher, eu te faço a pergunta Novinha, eu te faço a pergunta Você não responde com a boca Você me responde com a boca Ô mulher, eu te faço a pergunta Novinha, eu te faço a pergunta Você não responde com a boca E aí? É com emoção, é sem emoção É com emoção, é sem emoção Vai! Sente o sabor do refrão Sente o sabor do refrão É com emoção É com emoção É com emoção É com emoção Que delícia! Ei! Sente o sabor Filma a galera, filma a galera, filma a galera Estourou! Atenção mulheres Joga 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 a bunda no chão Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Aí você chega no ensaio do pisse Chega no ensaio do pisse E larga o doce Agora mete e dança Vai, vai! Joga, 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 joga Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Misericórdia no chão Misericórdia no chão Ô mulher, eu te faço uma pergunta Malvinha, eu te faço uma pergunta Você não responde com a boca E aí? Ô mulher, eu te faço uma pergunta Malvinha, eu te faço uma pergunta Você não responde com a boca Você me responde É com a emoção É com a emoção Lindo Sente o sabor do refrão Sente o sabor É com a emoção Oi! É com a emoção Sente o sabor do refrão Mulheres Qual é a mulher mais bonita Hoje aqui? Qual é a mulher que mais mete dança Nesse Brasil? Quero ver! Tina Tina Rainha Agora eu quero ver Joga 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 a bunda no chão Joga Pencerique o poeta Alô, Jun Joga 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 Um dar no chão!